Bom, gente, então, para a gente finalizar, vamos para a parte experimental disso aí. Porque assim, tem um artigo aí que foi que eu apresentei em Rochelas, que vem logo depois desse que eu estou apresentando hoje, mas eu vou me poupar a pular ele, porque eu não tenho quase nada além do que já está sendo dito aí, ó, tem um, e aí tem causa e tal, por isso que eu apresentei em Rochelas, que nessa época era uma conjectura das mesmas coisas que está dita, mas de uma outra visão, que estava certa, mas não estava tão rigorosamente certa, e a força do rigor foi nesse artigo aí que eu estou tratando hoje. Então, veja só, na sequência aí, na seção 2.5, eu tenho uma trinta que me furta, então ela entra aqui, 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 entra aqui. Essa integral do contorno, ela tem que ser feita em todas as trincas, então ela entra aqui, certo? Aí, você faz nessa trinca, nessa, 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 só que isso aqui não aparece instantaneamente isso aqui, isso vai aparecendo por tempos, certo? Primeiro, veja a trinta principal, depois cresce essa, cresce essa, cresce essa, entendeu? Então, é um estágio, tá? Então, eu chamo esse estágio primeiro de K, né? K mais 1, K mais 2, ok? Tá bom? São estágios. E a integral, que é feita essa integral J e o G, como que, mas vai ser integrado o FI, né? Só que em duas décadas, não é nem FI, é um outro FI que está ali, né? É uma outra letra, é o excesso de energia entre o cumprimento e a velocidade da trinta, da trinta integral, que é uma subtração dos dois termos, no contorno S, certo? Esse contorno aqui. Então, esse daqui, ele vai, aquele meu FI lá, que eu já, pra ter K, D, FI, D, D, não é? Esse N aqui, D, FI, D, D, menos, o que foco, esse aqui é o injetado, certo? O injetado. Menos a energia de superfície, veja, tem o L e tem o S, que tem a energia de superfície no tempo, todos os dois, então, vamos entender o que quer dizer isso aqui, deixa eu escrever melhor, isso aqui é a integral do Slep, vamos ver o que o Slep estava pensando, M, na verdade é um D, E, D, T, energia por tempo, então a potência está sendo dissipada, certo? Essa potência era feita computando duas coisas, uma energia injetada e uma energia formando trinta do tempo, então ela é um D, Fi, D, T, que nós já trabalhamos com ele, que é o mesmo defilar de L, eu coloco o Fi porque é uma situação para a contabilidade da trinta enquanto está sendo injetada, e a velocidade Fi também enquanto está sendo injetada, menos um D, o S, L, S, para a trinta já formada, porque entre esse L e o L, S tem um tempo de atraso, então existe um comprimento no tempo F, no tempo T, que é o L e o F e um comprimento no tempo T mais tau, que é o L e S, V, S, ok? D, 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 U, S, vou colocar difícil aqui hoje, D, U, S, D, K, energia por tempo, energia por tempo, dependendo do comprimento da velocidade. Então, o desbalanço das velocidades estão aqui, entre o tempo T, e o tempo T mais tal. Certo? Então, isso aqui, substituindo lá dentro, vai dar o Φ de LV integral de dΦ dT injetado pela máquina de ensaio na ponta da trinca. Isso aqui é trinca formada. Ok? Então, se o que injetou formou toda a trinca, sobrou alguma coisa para a próxima trinca? Se o que injetou já formou trinca, sobrou alguma coisa para a próxima trinca? Não. Então, tem que ter um excesso para sair desse nível e passar para esse. Então, esse nível está trocando para esse por causa de um excesso, e esse está trocando para esse por causa de um excesso, certo? O excesso, o excesso, o excesso, o excesso é que vai fazer as modificações, essa é a hipótese. Tá bom? Então, dΦ dT de LΦ dΦ menos dΦ dT de Ls dS. Isso aqui, ó, está integrado em dF, porque eu vou computar toda essa curva aqui aos níveis K. Então, eu vou fazer um FI-K para o M-K, certo? Então, vai ter um M-K que vai ser um FI-K menos um um FI-K, né? Eu chamei o injetado e o dissipado, né? FI-K esse aqui vai ter um M-K então vai ter um M-K mais um para o próximo nível FI-K mais um menos FI-SK mais um e assim, portanto só que esse aqui tem que ser maior que zero para ele dar excesso aí passa para o próximo nível tem que ser maior que zero para dar excesso aí vem o M-K mais dois FI-K mais dois menos FI-SK mais dois e assim quando chegar em zero todo o excesso foi consumido então para o nível menor aqui, entendeu? A trinta parou de propagar porque esse tudo tem mais excesso e vai parar de consumir, entendeu? Então, o que está tendo transformado? A energia está sendo transformada a energia cinética, certo? energia de deformação, certo? Energia de trinta, certo? E energia para as próximas trintas danificadas pelo excesso então o que excede na trinta vai para a danificação o que excede pela danificação vai para o outro essa aqui tem energia cinética, tem essa aqui tem energia cinética, tem essa aqui tem energia de deformação, tem essa aqui tem energia cinética de deformação, tem então tem sempre que computamos excesso, 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 excesso para contabilizar as trinta, entendeu? Entendeu? Como que calcula a divulgação? Isso aí é uma sacada que, gente, como é que eu... Olha o pensamento clássico. Eu tenho um giz caminhando de velocidade, espaço e tempo. Eu tenho matrícula de fluxo de tempo. Como é que eu coloco isso? Eu tenho várias necessidades, vários espaços e muito tempo, mas não é que eu contabilizo tudo ao mesmo tempo. Quando você faz uma coisa no computador, você faz um loop, né? Ele coloca um pixel aqui, um pixel aqui, um pixel aqui, aí vai, pixel aqui, pixel aqui, pixel aqui, pixel aqui... Como é que eu vou fazer isso? Então essa foi a descoberta aqui de como computar o excesso, 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 excesso... Até chegar a zero. Uma hora vai ver se aqui vai dar... Zero é o estágio final. Ok? Tá bom? Fica mais claro, né, explicando assim, né, um artigo. É por isso que é legal, assim. Eu tinha o maior trauma fazendo isso com vocês, tirando todos os meus traumas. Porque eu peguei algum artigo pra ler, porque é uma educação científica no mestrado de doutorado. Não tinha ninguém pra explicar aquelas ideias. Eu lia, 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 lia... Então vai ter um t-fi, que é um tempo que eu imaginei ser calculado pelo L mínimo e o V máximo. Lembra que eu falei? Velocidade é o movimento, nem velocidade é o máximo, tá? Não é a onda Z porque vai abaixar. Né? Eu falei depois da aula que ele quer dividir pelas dúvidas. Mas agora ele vai abaixar, né? Pode até colocar o L mínimo e o V máximo, ele vai ter... Então, esse L mínimo e o V máximo, ele vai ter... Existe uma termo de número pra chegar nisso aqui, que é um artigo que tá pronto, tá na gaveta e ele não publicou, porque eu não tenho nenhuma medida experimental. Então, a Débora, se ela encontrar umas parábolas, assim, do material no próscovo eletrônico, entre dois coques da parábola vai ter um tempo tal, dependendo do comprimento que ela vai medindo no próscovo eletrônico. Quem encontrar isso, ou em metais, ou em cerro, ou em polêmica, já vai ajudar a ter um artigo que já tá pronto, tá? Mas eu preciso experimentar. Porque a gente medindo e comprova, assim, os tempos são um característico para cada material, tá? Velocidade característica para cada material, densidade, modo elástico. Então, esse negócio vai ser computado assim, ó. G, é energia, mi, dividido por M, M de LV, é aquele M lá, né? Máximo. Vezes... É, o M já tá computando G e DG, o máximo. Então, isso aqui vai dar um tempo. Tá bom? Então, veja só. Isso aqui é o que tá... É o saldo. Esse aqui é o que foi aproveitado na injeção da energia, né? G, a taxa de energia elástica do grafio, injetado na panela da clínica. Que é igual a 2 gama se o material for frágil. Injetou e aproveitou. Injetou e aproveitou. G, 2 gama. G, 2 gama. G, 2 gama. G, 2 gama. Entendeu? Agora, quando o material é resistente, que é a curva R, é G, R, G, R. Mas esse R pode ser 2 gama e alguma coisa a mais. Porque existe uma segunda fase, existe um densificante, entendeu? 2 gama é que se quebrou a superfície. Mas se você tiver qualquer curva R crescente, que é o que você considera dos materiais, que o material resiste a frear, é o tecido do paraquedra. Então, o paraquedra tem uma trama que quando começa a ter um rasgo, as fibras se acumulam e freia. Então, o rasgo no tecido do paraquedra, a resistência ao rasgo é crescente. Aumenta o atrito, aumenta a resistência. Os metais já tem isso, naturalmente, né? E a fase útil. Que vai freando, absorvendo a energia muda e já não tem que andar. Mas não sei nada não. Mas você tem que colocar as fases que a gente trabalha aí, tá bom? Zircone, molida, tá? Só para vocês lembrarem. Então, esse gene está lá no computador, excesso, 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 né? E cada G vai ter o seu N característico. Então, o tempo vai se manter. Ok? E aqui, ó. D, onde está o G? Está aqui dentro, né? D-fi, D-L, D-L, B-B. D-fi, D-L, B-B. D-fi, D-L, B-B. Tá bom? Só para levar. Ó. 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 D-fi, D-B. D-fi, D-L, 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 D-B. Então, isso aqui vai dar um negócio assim, ó. Aí você tem o N, escreve lá o N, substitui, né? Faz uma algébrica, uma algébrica aqui. Encontra que L é C-R menos Vs sobre alfa. Isso aqui é uma característica do material. E quem quer alfa, né? X e F. Tá bom? Então, você explicita esse negócio aqui e encontra isso aí. Isso vale mesmo, sabe? Incrível. Eu vou lá ver isso aí e lá. Analogamente, você vai ter um T-S que é feito e dá o mesmo valor também. Só que você pega, aqui é o micro e aqui é o macro. Tá? L, 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 L. Mas, então, trocou por R, trocou por R, tá? Isso aqui vai ficar L, C-R menos alfa Vs. Aí, aqui, o alfa vai no numerador. Vai aqui. Isso aqui vai dividindo, multiplicando o alfa. É a mesma coisa. Ok? Fi e S são as naturezas das velocidades e das taxas para a energia elástica do nível velho. Então, essa discussão, como eu disse que eu falei antes, é o que está... O meu celular está... Olha só o seu agora. Ah, tá. Estou bem. Então, vamos ver. Estou certo. 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 definitivamente, toda certeza disso aí. Mas, agora que eu estou explicando para mim, está ficando assim, ó... Isso está lindo. Tá? Você já sabe muito mais do que você acha que está. Estou certo. E, às vezes, as circunstâncias da vida estão cobrando por essa intuição que já está a dia. E não pela racionalidade que você acha que você não elaborou ainda. Então, cuidado. Isso é um fator surpreso das coisas. Vamos lá. Então, vamos ver. Então, se eu substituir esse aqui, eu vou ficar GV, né? GV, né? GV, ok? Menos. DOS, DT. Então, eu faço a mesma regra. DOS, DT. É. DOS, DL. DL, DT. Tá bom? Vou colocar aqui em cima, ó. DOS, DT. DOS, DL. DL, DT. Tá bom? Então, L, S, L, S. Então, vai ficar o quê? V, R, R, S, se quiser. V, R, S, L, S. V, S. Tá bom? Agora, o professor Ezef colocou V, o D, ele chamou de VN, GN, GN e VN. Ele chamou esse aqui de 2 gama, esse aqui de VN, G, VN, 2 gama e VN, tá? Pra não passar a possibilidade. Ele deixou aqui 2 gamas. Porque ele estava trabalhando com um material frágil. Ele não tinha nenhum acréscimo de resistência à fratura. Era 2 gama mesmo. Porque o material que ele estava explicando na atingibilidade da evolução do Cineiro, cortava a trinca da velocidade do som. Não tinha por que não chegar. As instabilidades produziam as oscilações, as bifurcações e o texado é atingível. E ele conseguiu explicar o abaixamento pelo consumimento de um micro e uma água na escola. Tá bom? Então, por esse dele é 2 gama e o meu é R. Porque o meu já está levando a mão de qualquer material. Crescente ou não, claro. A curva dele. Porque até material que decresce, cara. Ao ver se constante decresce, resistência, mantém constante ou cresce. Tá? Bom. Aí, nós estamos fazendo um cálculo variacional. O que é um cálculo variacional? Eu quero que isso aqui se otimize. Otimização. Corresponde ao cálculo variacional. Então, eu faço uma derivada, ou um argumento índice de decimal. Isso aqui, nesse argumento índice de decimal, vai entrar dentro da integral. Ds, ds, ds. O que tem que ser zero? Ou seja, quando as variações dos argumentos são igual a zero, você está no ponto de máximo. Ou seja, entre esse e esse ponto aqui na vizinhança, a derivada é? O ano. Quanto que é esse ano? Zero graus. A derivada é tangente, porque é tangente de zero? Zero. Então, eu estou no ponto de máximo. Eu quero maximizar o excesso para sobrar energia para os próximos estágios da trinta. Ok? Posso parar aqui, ó? Pode. Por favor. Deixa eu parar para as avaliações ficarem corretinhas. Eu tenho que trabalhar agora para terminar o projeto do livro, tá? Já acrescentei. Estou esperando alguns dados aí do professor Bejarino. que vai participar. E quem tiver informação de quais as instituições de ensino, quais as indústrias que podem sofrer uma absorção desses resultados, passa para mim que eu tenho que fazer um projeto de potencialidade do livro, tá bom? Ah, professor, descobri lá numa universidade que trabalha com fratura e tal, uma na Canadá, outra na China, não sei o que. Manda para mim o endereço, e-mail, professor responsável, que eu coloco um projeto no livro, tá bom? Se vocês me têm ajudado nisso aí, já vai. Porque eu listei alguns, mas eu não tenho, assim, uma visão para a gente para... Quanto mais colocar, melhor. Uma lista de cem universidades, né? E eles que vão bem lá. Então, gente, quando você ver isso aqui, aí você tem que fazer uma equação que é a derivada desse negócio aqui, tá? Então, você vai ter duas equações. A dm dvφ, que é consecutivamente df, dvφ, menos dfcs, dvφ, ó. Tá todo em relação a φ. Então, mesmo que o s não dependa, eu derivo igual a z. Sendo que o φ aqui, ó, φ ponto, é o gv, tá? E depois eu vou fazer uma outra derivada. 5. Então, eu derivo. Isso é o total, eu derivo. Agora, eu quero que a distribuição de trinta seja máxima também, tá? Eu não quero que fique sobrando energia injetada, ok? Eu injeto. O excesso é máximo para poder gerar as próximas trintas. Mas aquilo que ele formar, tem que formar para o máximo. Ou seja, o raio tem que descarregar a energia mesmo do raio. Então, a energia da trinta tem que descarregar na trinta. Se ela for para o outro lugar, ela está suprimindo a energia da trinta. Então, não é isso que a gente observa quando bicho curta, concorda? Você não está observando nenhuma supressão de trinta. Você está observando uma... Um contrário de supressão, como é que é? Um contrário de supressão. Mas, está certo. Uma antissupressão. Está certo? Isso é o que você observa. Se você observasse uma supressão, você não teria que fazer bifurcações. Ah, ele está conseguindo gastar energia de outra forma, para que ele não vai bifurcar? A bifurcação é o último estágio. Ele já deformou praticamente, já fez barulho, já fez som, já fez tudo. O material ele vai trincar, ele vai ter barulho, vai ter calor, vai ter tudo. Os modos alternativos de supressão. A trinta é o último estágio. Nele tem boa, não tem mais o que fazer. Tá bom? Então, nesse caso, o meu dps, dvs, agora, tem que ser também zero, que é dvs. Então, ele tem um sistema de defações para resolver. Ok? Então, primeira solução. Sistema de defações diferenciais. Então, solução. Vs. Eu começo com o vs, para passar aqui é mais fácil. Lá vai ficar menos rs. Eu vou chamar de t linha, porque é o tempo no estágio s, tá? rs. Então, essa é a primeira solução dele, para que seja a máxima. Lembrando, que se a trinta for multifractal, porque ela está ramificando, ela vai ser um fractal, certo? Ela tem uma variância por escala. Os pedaços se repetem, certo? É igual ao pinheiro. É fractal porque tem pedaços sem escala. Mas, como ela não vai ter uma estatística exata, ela vai ser multifractal. Então, se ela for multifractal, o rs dela é do tipo uma energia unitária vezes o número de estruturas por unidade de comprimento. E isso aqui é o sdq, dimensão multifractal, lmin, sobre ls, elevado a uma dimensão multifractal, dq, sobre lmin. Isso aqui é só uma dedução que a gente faz da teoria fractal, que está aí, multifractal, para saber que ela vai conseguir uma estrutura desse tipo. A outra equação vai gerar uma solução também, né? A equação 1 e 2, né? Então, a equação 2, a equação 1. Aqui teve uma solução 2. Vai ter uma solução 1, certo? Eu já vou computando porque agora é só conta a água acompanhada, conta a água acompanhada, né? Eu já vou computando todo mundo, né? que vai aparecer ali. Então, vai ter um Vs de T', já colocando o resultado, tá? É o nível Vf de T, 1 menos 1 sobre Gf de T, que multiplica drs, dvf de T, rs de T, dvf de T, rs de T, rs de T, rs de T, rs de T. Tá bom? E o Mi, quem quer o Mi? Aqui, é um V e 2 mais Vf de T, rs de T, rs de T, rs de T. Aqui é tudo T, e esse V, aliás, aqui é V de T T' que vai entrar, vai entrar as duas variáveis deslocadas, uma da outra, certo? Tá isso aí, e aqui vai Vrs de T, Vrs de T. Isso, 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 posso pegar aqui agora? Posso? Eu só estou pegando as equações principais para acompanhar o raciocínio, não é para se preocupar com essas equações. Agora vamos procurar. Eu preciso desse barinho comigo, eu preciso escrever uma velocidade em função da outra, e já resolvi a equação, já apliquei o princípio, então eu fiquei só com essas duas coisas aqui, tá? Aí eu posso ainda definir algumas outras coisas, que eu vou explicar mais ou menos o que é esse D, vamos supor que você tem um núcleo cristalino, certo? Então você tem uma trinca também para ser produzida, a partir de um defeito qualquer do material, certo? Quando você tem um núcleo cristalino, se você fica com um abaixamento de temperatura, esse núcleo cristalino ele sofre uma protuberância, porque ele cresce, um cristal avança a solidificação em uma direção, certo? Favorável ao abaixamento de temperatura, porque você está resfriando o material e ele está condensando, tá bom? Se você flutuar isso, a temperatura, você pode manter esse negócio subindo e descendo, ele vai lá e volta, tá? Então vai ter um tempo para isso acontecer, só que se você manter um abaixamento de temperatura, esse negócio que é um dedo sólido no meio ali, esse dedo vai, 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 vai crescendo, uma hora ele também produz uma estabilidade local, certo? Esse dedo também cresce, esse dedo também cresce, esse dedo também cresce, e eu vou ter estabilidade local. Então, o que é isso aqui? Muito obrigado. Aqui, mesma coisa. Está vendo os estágios K, K mais 1 aqui? Né? A minha virilha começou aqui, K, K mais 1, K mais 2. Dê? Crescimento, né? Tá? Então, a tríboca segue uma coisa muito parecida, ela vai se magnificar a partir de um ponto, a partir de um efeito, tá? Esse desenho aqui nós já fizemos, que era os estágios K, só usei a analogia. Por que que eu usei essa analogia? Porque existe esse fator beta, que já foi tirado por outro artigo. Esse fator beta, ele é definido exatamente para isso aqui, então eu fiz um análise dele, ok? Tá? Então, já existe esse fator beta, que foi definido por um cara chamado Sander, para o crescimento dendrítico. Então, eu fiz um beta para a fatura, que é a mesma coisa, só levar em conta isso aí. O que que esse fator beta? Ele é 1 sobre delta, delta é esse tamanho aqui, ó. E é esse tamanho desse raio dendrítico. Então, é 1 sobre delta, ddelta, dt, que multiplica, aliás, dividido por 1 sobre r, dr, dt, menos 1. Ok? Então, o tático do tônico, você tem, a mesma coisa aqui, tá? Aí, aqui eu posso chamar de L, né? L0, L0K, L0K mais 1. E substituir um lado, né? É 1 sobre L0, dL0, dt, 1 sobre L0, dL0, dt. Certo? Entre uma escala e outra, eu tenho L e L0, né? Porque uma escala e outra, é L0 sobre L0. Ou, então, eu posso fazer uma escala e outra, um K, que é L, K, mais 1 sobre LK. E a escala e outra, um K. Porque aqui eu estou olhando o estágio K. No final das contas, eu vou voltar para lá, eu tenho a minha equação que vai dar um mapa logístico da bifurcação. Certo? Agora, eu tenho um padrão que nasce naturalmente das contas. Por quê? Porque até então, as publicações diziam que os padrões existiam, mas eles enviavam os padrões como uma consequência. Mas como uma fotografia que eles tinham visto, eles analisavam essa fotografia, entendeu? Não nascia das contas o padrão. Agora o padrão nasce das contas. Então, trabalhando isso aí, a ideia e a situação aqui é, deixa só mais um esclarecimento. Se dentro, menor que zero é não fractal, igual a zero é um crescimento regular, é um crescimento sem dendrina. E maior que zero, fractal, que é o crescimento dendrina. Tá bom? Não fractal é regular. Qualquer coisa que não seja, não fractal, cai nada naquela situação. Bom, aí no final das contas nós vamos ter um v-fim, já trabalhando tudo isso aí. De t, t' igual a v-fim máximo, porque agora eu agrupei os termos e dei nomes para eles. t'm. t'in 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 v-fim t'in t'in g-fim Igual A I V f De t Menos V f De t Sobre v f De t Ok? Vejam, saíram duas equações Saíram duas Velocidades, certo? A mecânica Da fratura sem estabilidade Sem problema nenhum Do jeito que ela sempre foi Na parte dinâmica Até pode pesar de calor ou não É estar aqui Reproduzindo os resultados anteriores Ok? Não invalidei nem a nada da mecânica Da fratura que está consagrada Nos livros até então Contudo, aparece mais uma equação Que é a equação de instabilidade Essa aqui já é a equação de instabilidade Tá? Mas essa aqui é a sua forma final Certo? Agora, a única coisa que você tem que fazer É uma adaptação De QVS De t linha É a mesma coisa que V f De t mais tal Que em relação a FI de t Existe uma função Leve de terço de tal Que ajusta As duas coisas Tá? É isso aqui que a gente tem que ter Uma relação entre eles Isso está ligado A um princípio de conservação De energia Tá? Na verdade Se você desdobrar isso aí Você tem que a energia do tempo tal É a energia do tempo t Então Então FI de t É igual a um Psi De t mais tal Conservação Da energia Com Lápis de tempo Certo? Então se você fizer uma reagência do tempo Instantaneamente Você não conserva a energia Vai ser um paradoxo Mas A energia No tempo seguinte Quando você apareceu Em relação ao que você saiu Tem que conservar Certo? Então cuidado com as viagens do tempo Quando você fizer Não tem a tendência De ligar um dólar Você vai Viaja do tempo Entrega um dólar Pra você mesmo Aí você volta Viaja do tempo Entrega outro dólar Depois de um minuto Você volta Cada minuto Você tem um dólar Essa é uma ideia Que eu vou ter O próprio cara Estava dando uma palestra De viagem do tempo Lá na Lúcia Aí eu falei Se escuta Posso imaginar Uma viagem do tempo Pra dar um exemplo Pra você Eu faço umas perguntas Os caras na sala Respondem Fiquem bravos Aí eu falo assim Não, não sei Não sei O cara Ficou Aí eu falo assim Isso aí já está resolvido Isso aí não sei o que Eu falei Quando está resolvido Qual banco Que resolveu esse problema Não sei o que Finançar É mais tempo Que ele está Para o carrito Vamos lá Negotor 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 Já passei por aqui Posso Essa aqui Posso ser um pato Aí eu Contro os gráficos Porque na verdade Esse gráfico Já está no contexto Eu não vou ter Como reproduzir aqui É só o O que pega E joga na tela Então Isso aqui gente Trocando em miúdos É o mapa logístico Certo O Mi Ele dá para ser reescrito Na equação 44 Depois o O Wilson recorta Esse aqui Joga na equação 44 Na tela Para eu Perder tempo Para a gente Não perder tempo Então GD O GD Quais são 45 Ele ajusta Os resultados experimentais Que nós vamos Muito próximos Do que esperado 45 Tá A interpretação Do atraso Está na figura 4 Que eu já expliquei Energia injetada Para a energia posterior Figura 4 O Ele Também coloca lá E Assim Tem todas as Distinções matemáticas Aí Nós temos O diazema de bifurcação Também vai ter que ser desenhado Aliás Voltar Na tela Porque isso aqui Não vai dar Para fazer Veja Isso aqui é um mapa De todas as possibilidades Todas Então um ensaio Vai ter que escolher Um conjunto Dessas possibilidades Para Reproduzir Tá bom? Um ensaio Que tem todas as possibilidades Então o que é Aqui é o comprimento De 30 Que é o Mi Vai estar relacionado Com o comprimento De 30 E aqui É o Xk Que é A velocidade Dividido pelo CF Aí Tem o gráfico Do tau Que eu defini Dois tau Para saber Qual era a diferença De um tau Para o outro Então veja só Um tau Que foi definido Erradamente Ele não se conserva Ele é qualquer valor Certo? Tá vendo? Um tau Aqui em função Do comprimento Ok? Mas teve um Que ó Independente Do valor Mais maluco Que ele tinha Que é aquele Que eu defini ali Ele deu constante Para qualquer comprimento Fazendo um incremento Desse E um incremento Desse É integral Um dá uma curva E o outro Dá uma reta Significa que Integral de uma constante Dá uma reta Conferindo o valor De tal Para o decente Como era De se esperar E aí Os resultados Experimentais São uma forma De mapas Posso fazer aqui? Fala Que são mapas De previsibilidade Certo? Não é Um gráfico Exato Como se a gente Faz uma parábola E isso Ajusta uma parábola Vejam só Esses mapas Ele tem Uma velocidade XK Né? Que é uma V Num tempo T Sobre CR E XK Mais 1 No estágio K mais 1 Estou relacionando Dois estágios Tá? Que é VK Sobre CR Mais 1 Então vejam O pessoal Pega Comida de terremoto Divide isso aqui Ó T T T mais 1 T mais 1 T mais 2 T mais 3 E blota A velocidade Em função Do T De um estágio Em relação O outro Em relação O outro Isso Dá um padrão Para aquele Terremoto Tá? Por isso que eu mandei Para o pessoal Terremoto Mas tem uma coisa Muito parecida Mas eu não sabia Que eles faziam isso Descobri depois Tá? Então por isso que Ficou interessante Então aqui é a mesma coisa Então aqui vai ter um padrão Que vai aqui Depois começa a fazer isso aqui Só que a cada ponto experimental Tem um teórico junto Muito próximo A cada ponto experimental Um teórico A cada ponto experimental Um teórico A cada ponto experimental Um teórico E assim por diante Então essa é a ideia Do padrão Ok? Ter sempre um ponto experimental Perto do teórico Porque existe um erro Né? Aqui em ponto O estado está estacionário Aqui em ponto O estado já está Ancelatório Aí se eu faço O gráfico Em função De Mi Né? O XK Que é o VK Sobre C É em função de Mi Também dá um padrão A cada experimental Teórico E se eu faço O gráfico De V por T Ou V por L V por T Ou por L Dá as encenações Que eu falei Experimental E teórico Acompanhando Então esse é o único resultado Experimental Que eu tenho Que eu peguei Daquela tese Que eu falei E que eu Consegui validar Não sei se o princípio Da massa de inflação Vale para todas As situações E o que acontece E o que acontece Também eu tenho Mais do que Esse resultado Experimental Para a fratura Eu tenho esse E para o princípio Eu não tenho A certeza De que é um princípio Valor Geral Para a fratura De equilíbrio Não é equilíbrio Ou longe do equilíbrio Na verdade Não é equilíbrio Para qualquer De equilíbrio Que não seja equilíbrio Mas esse é longe Estados de alta intensidade De energia Não tenho certeza Então trabalho Mestrado Doutorado Para confirmar Se isso vale Qualquer material Mestrado Doutorado E trabalho De física Para saber Esse princípio Terminológico Na situação Em outros casos Esse artigo É de 2017 Que saiu de 2018 A gente aplicou Isso para raios Que também São reflutuações Vamos pedir adeus Para ter agora E a próxima aula E a próxima aula É a dela E O próximo artigo Que tem aqui É a aplicação Para raios Como eu não fiz Nenhuma medida em raio Então só tenho A parte Formulação matemática Que foi feita aqui Se alguém tiver Algum outro fenômeno Que queira investigar Que queira fazer Uma pesquisa E seja viável Para nós É bem Bom Fraturas Raios Qualquer tipo De profucação Tá Muito obrigada